O mundo da leitura está no ar e no seu lar Para a alegria nunca se acabar O mundo da leitura você vejo de graça A porta do mundo sem sair da sua casa O mundo da leitura está no ar O mundo da leitura O mundo da leitura O mundo da leitura O mundo da leitura